Olá, tudo bem? Melhoramente, o filme a passar na sessão de sábado é o filme O Inferno de Dante, um filme de 1997, um filme de ação e aventura. O filme Inferno de Dante custou R$ 116 milhões para fazer o filme e o filme recadou nas bilheterias R$ 178 milhões. O Inferno de Dante é um filme que teve aprovação de 26% no site Rotamatoi. O site de crítica é 26% de crítica. No olhamento desse filme tem o Pris de Forma, Pris de Prósina, conhecido por 007. O Inferno de Dante assinou-se. Quando um vulcano logo chega para investigar os temores recentes de um vulcão é extinto a ameaça de uma grande erupção para sobre os habitantes da cidade. O Inferno de Dante é um filme de 1997, um filme que tem ação e aventura que vai passar na sessão de sábado na Rede Gru. Se você gostou, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau!